Eu sou engenheiro agrônomo formado, depois eu estudei comunicação social, habilitação publicidade, fui caindo para o jornalismo à medida que eu via que o jornalismo era mais afim das coisas que eu acreditava. Depois, por um acaso, apareceu uma vaga de ilustrador num jornal diário catarinense em Santa Catarina, eu levei meu material, passei por um processo classificatório lá, virei ilustrador depois de já formado de agronomia, comunicação social e tal. Quando eu comecei a fazer o Armandinho, ele não era conhecido, óbvio, ele ficou conhecido há pouco tempo. E quando eu escrevia só por jornal, eu recebia um ou dois e-mails por semana e era sempre alguém que gostava e tal, dizia que gostou daquela tirinha. Então, assim, eu não sabia quem lia, né? Eu nunca escrevi para angariar a leitor ou para satisfazer alguém. Era uma coisa minha mesmo, assim. Era a tirinha que eu gostaria de ler. Eu tenho dois filhos, então, essa visão da criança, que todos nós já fomos, crianças um dia, essa visão é muito, muito interessante. E eu adoro cobra, eu adoro morcego, eu adoro lobo-guará. Eu gosto muito de bicho, né? A gente vive nas nossas vidas corridas aqui e tal e se esquece que existem milhares de outras espécies, né? Que só por um acaso não são humanos, né? Então, isso sempre foi muito claro para mim. A grande maioria das tiras que eu publico do Armandinho também tem, sim, uma série de críticas. E isso faz parte, né? Nós temos seiscentos e poucas mil pessoas que seguem a página e cada pessoa é um mundo diferente, né? Ver as coisas com um universo, uma maneira de pensar completamente diferente. E tem a capacidade, que é ótima, a nossa capacidade de interpretar as coisas. A tirinha eu tenho pouco espaço, né? Eu normalmente eu deixo, eu costumo deixar, eu digo que são janelas abertas, né? Eu coloco pontos em que a pessoa vai preencher ali com o conhecimento que ela tem para fechar uma tirinha. Eu não tenho como iniciar, colocar um miolo e um fim numa tira. Não é uma coisa que aconteceu por acaso, o Armandinho, né? E assim, muitas pessoas eu tenho certeza que queriam estar nessa posição que eu estou. Isso é legal por um lado. E há uma tendência a cair em tentações muito grandes, por exemplo, de grandes projetos com personagem. Há muitas propostas para animar o Armandinho a fazer um desenho animado, ou colocar em produtos, ou fazer não sei o que, ou para vender. E é uma coisa que vai contra aquilo que eu acredito. O Armandinho é só lido, mas eu descobri que as pessoas colocam uma voz no personagem. Ah, para mim o Armandinho tem a voz do meu neto, tem a voz do meu filho, de tal desenho animado. Então, aí assim, os pais do Armandinho, né? Ninguém sabe a aparência deles, o tipo físico, o nome, a cor da pele. Eu acho isso muito bacana. Quando as pessoas fazem o personagem comigo, é mágico, né? Aconteceu por acaso, mas é mágico. Se eu colocar o Armandinho como desenho animado, eu vou ter que colocar uma voz nele. E eu vou começar a quebrar essa mágica. A coisa mais legal é uma revelação, né? Pô, quantas pessoas parecidas comigo, no fim das contas, que a gente encontra, né? Então, que pensa ou que tem ideias diferentes, mas que muitas delas são da mesma forma, que a gente sozinho lá no nosso canto, a gente se sente tão isolado, né? Que parece que nós estamos lutando contra o mundo, né? E a gente percebe que há muitas pessoas, sim, que têm a mesma luta espalhada, tudo quanto é canto, tem uma tirinha, que não estão sozinhos, né? A gente só está espalhado, a gente já está começando a se reunir. Eu estou conhecendo meio de quadrinhos há pouco tempo. Eu li muito Walt Disney e Maurício de Souza quando era criança. E eu sempre fui caindo mais no livro da parte de literatura, né? E eu acabo sendo influenciado muito mais do que por artistas, ilustradores e quadrinistas, por pessoas que eu admiro. Quadrinhos é uma ferramenta absolutamente fantástica de comunicação, de qualquer forma. Eu acho isso que eu acho um belo. Eu acho que nós temos mais que cada um 좀 atenção. A CIDADE NO BRASIL